E eu falei, a fé supõe humildade, por isso que a segunda parábola que Jesus conta hoje, do servo, quando volta do serviço, o patrão já vai convidá-lo para a mesa? Não, fala, você me serve primeiro, depois você come e bebe. E Jesus termina dizendo, depois de ter desfeito tudo, é difícil a gente fazer tudo, dizendo, somos servos inúteis, somos simples servos, fizemos o que devíamos fazer, cumprimos a nossa obrigação. Ou seja, Jesus está ensinando também, irmãos, uma lição de humildade maravilhosa, porque o grande perigo de nós que somos de igreja e que fazemos muitas coisas, é nos achar no direito de alguma coisa. de apresentar a Deus a fatura, olha Senhor o que eu fiz, o Senhor me deve. Não, irmãos, o Senhor não nos deve nada. Estar na igreja, poder trabalhar pelo Senhor, poder fazer o bem, é uma graça de Deus, é um dom de Deus. Santo Agostinho fala que Deus, quando premia os seus, quando os recompensa, está premiando os seus próprios méritos. Porque é Deus que nos dá a capacidade, o querer e o fazer, é um dom de Deus. Então, humildade, não se vangloriar, agradecer a Deus, tudo o que a gente pode fazer de bem, porque é uma graça infinita. Eu recebi hoje cedo um texto da Madre Teresa de Calcutá, lindíssimo, que é a cara dela. Eu vou ler para vocês, é curtinho, e os melhores intérpretes da palavra do Evangelho são os santos. Sabe por quê? Porque eles vivem o Evangelho, só por isso. Então, a explicação que eles dão é experiência deles. São os melhores. A vida dos santos, ontem foi Santa Teresinha, do Menino Jesus, a vida dos santos é um Evangelho vivo, encarnado. Por isso, eles têm uma compreensão da palavra, muito mais profunda, muito mais vital do que qualquer estudioso, que fica só em cima dos livros, mas não reza, ou não age, não vive a caridade. Tá bom, mas o que a Madre Teresa de Calcutá, santa, foi canonizada, o que ela diz sobre esse Evangelho? Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Olha o que ela diz. Se sempre fiel nas pequenas coisas, pois é nelas que reside a nossa força. Como Santa Teresinha, que se santificou nas pequenas coisas. Para Deus, nada é pequeno. A seus olhos, nada tem pouco valor. Para Ele, todas as coisas são infinitas. Põe fidelidade nas coisas mais mínimas. Não pela virtude que lhes é própria, mas por essa coisa maior que é a vontade de Deus. E que eu respeito infinitamente. Não procures realizar ações espetaculares. Devemos renunciar deliberadamente ao desejo de contemplar o fruto do nosso labor. Fazendo apenas o que podemos. O melhor que podemos. E deixando o resto nas mãos de Deus. Olha que beleza. O que importa é a dádiva que fazes de ti mesmo. O grau de amor que pões em cada ação que realizas. Não te permitas perder a coragem perante os fracassos. Se de fato deste o teu melhor e recusa a glória sempre que fores bem sucedido. Oferece tudo a Deus com a mais profunda gratidão. Sentires-te abatido é sinal de orgulho. Que mostra quanto acreditas nas tuas forças. Deixa de te preocupar com o que as pessoas pensam. Seu humilde e coisa alguma te importunará. O senhor ligou-me aqui ao lugar onde estou. Será ele a desligar-me. Fantástico irmãos. Ela viveu tudo isso. Fez uma obra. Um dia perguntaram para ela. Madre. A senhora tem a ilusão de querer mudar o mundo. Essas casas que a senhora abre em toda parte do mundo. Cuidando dos mais pobres. A senhora acha que diante do tamanho do mundo. Isso vai mudar alguma coisa? Ela falou. Olha. Eu sei que isso é uma gota d'água no oceano. Mas o oceano ficaria menor sem essa gota d'água. Então eu jogo ela. Faço a minha parte. Sem nenhuma pretensão de grandeza. Esses são os santos. Esse é o espírito do evangelho. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto